Música O exército médico que solicitou, quando você vai selecionar páginas, é de boa conduta que você mande algumas montagens referenciais e algumas montagens bipolares. É de boa conduta também que você mande algumas páginas no começo do exame e algumas páginas no final do exame. Aí se a pessoa, como um colega, por exemplo, que faz eletro também, ele vai falar, não, esse exame aqui, mandou umas páginas no começo e ele fez 30 minutos de exame porque mandou páginas no final. Então ele vai ver que como o exame teve uma duração entre 20 a 30 minutos, que para o digital é uma duração boa. É de boa norma que se faça isso. Que montagens que você usa para captar, você manda também para o paciente. Monopolar, você pode criar uma com todos os canais, tem duas opções básicas que você pode utilizar. Você pode fazer, seguir essa orientação aqui, FP1, F7, F3, T3, C3, T5, T3, O1. Primeiros canais, tudo à esquerda. Os próximos canais, FP2, F8, F4, T4, C4, T6, T4, A2. Tudo à direita. E nos últimos canais você coloca os de linha média. Essa é uma opção. A gente tem uma regra, uma norma em eletrocefrografia, que os canais à esquerda, eles sempre vêm antes dos canais à direita. Isso é uma regra. Então, quando você pega, por exemplo, o eletrocefrografia e você vê... O colega mandou para você... O colega mandou para você os canais à direita antes, você fala... Estranho isso aí. É diferente. Está fora da norma, está fora do padrão. Ou a pessoa não sabe o que está fazendo, ou fugiu do padrão, mas fugiu. Então, geralmente, se manda primeiro os canais à esquerda e depois os canais à direita. Porque uma outra opção que você tem aqui, para construir uma monopolar, é você fazer FP1, FP2, F7, F8, F3, F4, T3, T4, T5, T6, T3, T4, a norma 2. E as linhas médias lá embaixo. Tá? Aí você manda uma montagem, algumas páginas com essa montagem. Você comprimi, para você gerar o exame, o laudo. E você manda também bipolares. Bipolar? Então, a bipolar é muito usada. Vou ter que desenhar aqui, porque faltou. Uma bipolar muito usada é a double banana. Double banana, banana bupla. Como é que é isso? Você faz aqui, né? FP1, F7, F7, FPZ, né? Aliás, deixa o FPZ de fora. E... esquece. FP1, F7, 7, T3, T3, T5, T5 a 1. FP1, F3, F3, C3, T3, 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 T3 a 1. Você tem que fazer o formato de uma bananinha aqui, ó. Então, você vem aqui também, ó. Aqui, 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 aqui. Então, são duas bananinhas aqui, ó. Double banana. É uma montagem bipolar, ântero-posterior. Tá. Mas não existe só essas montagens, né? Uma outra montagem também que é muito interessante para você analisar o sinal do elétron. São as montagens transversas. Você pode fazer FP1, FPZ, FP2, F7, F3, FZ, F4, F8 e assim sucessivamente. Essas montagens são montagens transversas. A montagem, ainda, pelo posterior, a double banana, ela varia bem as simetrias, comparam um espério com o outro, né? E as transversas também. As montagens bipolares, como essas aqui, elas são ótimas para vocês verem eventos localizados. Você tem um pequeno evento aqui, ó. Como você está estudando eletrodos que estão próximos, os potenciais vão ser pequenininhos, vão ser menores. Quando você usa, por exemplo, a referência, você compara a referência com a FP1, né? O evento vai aparecer desse tamanho, só que vai aparecer desse tamanho em todos os canais, né? Às vezes pode confundir um pouco a gente, né? Então, você nas bipolares, assim, você concentra mais os eventos, concentra mais os pontos. Tá? Pessoal, dúvida? É muita informação, né? Mas devagarzinho, vocês vão revendo, depois vocês vão pegando. Devagarzinho, se movendo, revendo, vai pegando. Nós falamos da reformatação. E a gente vai falar agora da digitação, da digitalização do sinal. Bom. Digitalização do sinal. O sinal do elétron, o receptamograma, ele tem uma característica muito interessante, né? A gente, quando começa a fazer elétron, a gente pensa que coisa maravilhosa. Coisa fantástica. Você coloca um eletrodo na cabeça da pessoa, o eletrodo pega aquela energia elétrica do cérebro do sujeito e leva lá dentro do computador. É uma coisa fantástica. Só que nada disso acontece. Acontece nada disso. Você lembra que o potencial do eletrocardiograma, ele é em microvolts. Imagina. Imagina comigo. Milionésima parte do volt. É minúsculo, né? É impossível de você ver isso. É uma coisa pequena. Você imagina que o potencial do eletrocardiograma, ele é dado em milivolts. É mil vezes maior que isso aqui. Como é que a gente consegue filtrar isso, né? Você tem um monte de mecanismos que você usa, elétricos de filtragem, etc. Um monte de filtros, de capacitores que você usa ali dentro para filtrar. E você, além disso, tem que ampliar o sinal do eletro. Só que é o seguinte. Aí que acontece a desilusão do eletro. Porque o que você vê não é o que está na cabeça do paciente. É uma simulação. Não captou o sinal lá do cérebro do paciente, levou para dentro do computador. Não é isso que os pacientes pensam. Os adolescentes não querem fazer elétrico. Eu falo para eles assim, olha, vou fazer o teu eletro, vou descobrir todos os seus segredos. Vou contar para a tua mãe. Depois eu falo, estou brincando. No carro, no carro está só em eletricidade, não vê nada. Não é segredo nenhum. As pessoas ficam meio ressapiadas. Não tem isso. Por quê? O equipamento do eletro é construído de uma maneira que você tem... Mais ou menos isso aqui. Você tem os dois eletrodos. Você capta um sinal aqui. Você tem uma outra bateria aqui. Isso aqui é um amplificador. O amplificador, ele cria uma simulação do sinal que ele viu aqui. Só isso. Ele simula, através dos potenciais que ele vê aqui captados, um outro potencial aqui. Só que, olha que interessante, eu tenho a simulação de um potencial aqui negativo. Por características elétricas do equipamento, quando você gera o simulacro, você gera ele ao contrário. Por isso que a gente fala que o elétrico para cima é negativo. É negativo. É por causa disso aqui. É simulado de maneira eletrônica. E por características que eu também não vou saber explicar em detalhes para vocês. Eu sou como vocês, sou médico. Ele gera o contrário. É uma imagem invertida. É apenas um simulado. Não vem nada do cérebro do paciente. Porque a gente está acostumado a ver o quê, né? A gente está acostumado a ver o potencial de ação, né? Não é isso? Menos 70 aqui, mais 40. Aqui você fala positivo para cima e negativo para baixo. O elétrico é o contrário. Por causa disso aqui. Esse simulado. Bom, onde já vem essa outra dúvida, né? O que é para cima e o que é para baixo, nós vamos ver isso também. Mas e aí? Isso aqui é um aparelho... Analógico. Essa é a primeira fase da amplificação do sinal. É uma parte muito interessante que no livro é chato de ler.